Fala pessoal, bem-vindo ao canal Verdão 12 e vamos para as notícias de hoje. Antes de inscrever-se, deixa seu like. O Everton, Gomes e Rafael Veiga representam o Palmeiras na seleção do Brasileirão 2021. O Palmeiras teve três representantes na seleção do Campeonato Brasileiro de 2021. Em evento realizado no Rio de Janeiro nesta sexta-feira, a CBF anunciou a presença de o Everton, Gustavo Gomes e Rafael Veiga entre os melhores do torneio. O Everton ficou com o prêmio de melhor goleiro. O zagueiro e capitão Gustavo Gomes. É um sentimento de felicidade porque acho que no país do futebol a gente pode dizer que é um país de bons goleiros. Sempre formou bons goleiros e é assim até hoje. Nós que somos mais velhos temos de rebolar mais para se manter em alto nível, mas é essa competitividade que faz crescer. Vou para as minhas férias pensando no treino para voltar bem, disse o Everton. A verdade é que estou muito feliz pela minha dupla, o Júnior Alonso, meu companheiro de seleção, e deixar bem o nome do meu país. Obrigado, CBF, pela premiação afirmou Gustavo Gomes. Artilheiro do Verdão na temporada, Rafael Veiga ficou com um dos prêmios de melhores meias da edição de 2021. Muito feliz de estar aqui recebendo esse prêmio. Acabando o ano com esse prêmio para mim é motivo de muita honra e alegria, depois de uma final difícil. Quero agradecer a Deus por me dar capacidade e saúde para fazer o que eu mais amo, aos meus companheiros, e estou muito feliz. Sobre Tite Seleção, lógico que tenho um desejo vivo no meu coração por isso, mas preciso viver o hoje com muita intensidade para atingir meus objetivos no futuro. Palmeiras faz homenagem para Felipe Melo na Academia. Felipe Melo foi homenageado pela diretoria do Palmeiras nesta sexta-feira. Em evento na Academia de Futebol, o ex-capitão do Verdão recebeu uma placa das mãos do presidente Maurício Gagliotti e uma camisa personalizada a ponto com contrato até dezembro. Felipe Melo não faz parte do planejamento do clube para a temporada de 2022. Ele se despede do Verdão com 225 partidas, 13 gols marcados e 6 títulos conquistados. Eu lembro que na minha apresentação falei que vinha para cá ser campeão brasileiro, da Copa do Brasil, Paulista e da Libertadores. E Deus honrou. O sentimento é de dever cumprido, só eu, Deus e a minha família sabemos o que deixamos para voltar ao Brasil. Foi uma aposta. Tinha certeza de que o Palmeiras era o clube certo, tinha certeza de que iria triunfar aqui. Foi por isso que decidi vir para a Cadice o atleta, ao site do verdão.tenho muitas tatuagens, mas sem dúvida a sociedade esportiva Palmeiras está tatuada no meu coração, que é o mais importante. Roberto Trinas deixa o comando do marketing do Palmeiras na próxima administração do clube. O dirigente encerrou seu vínculo com o Verdão nesta sexta-feira. Trinas estava no marketing do Verdão desde 2015. A notícia da não continuidade do profissional foi publicada inicialmente pelo nosso palestra. Gostou? Deixe seu like para avaliar o meu trabalho. Ainda não é inscrito? Seja muito bem-vindo.